Quantas estrelas Quantos brinquedos Precisa você pra voar Quantos medos vencidos Pro amor se revelar Quantos lagos e rios Pra você rever o mar Quantas notícias virão Pra você despertar Quantas guerras perdidas Pra alegria retornar Quantas nuvens de chumbo Precidia clarear Quantas mentiras Viram pra verdade chegar Quantos punhos fechados Pro carinho abençoar Quantos passos trocados Pra aprendermos a dançar Abre a janela Olha pro sol Que alegria te espera Abre a janela Olha pro sol Que alegria te espera Que alegria te espera Abre a janela Olha pro sol Que alegria te espera Que alegria te espera Abre a janela Olha pro sol Olha pro sol Olha pro sol Que alegria te espera Que alegria te espera